Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Marchins do Ateliê Decoração. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho e ativa o sininho. Trago hoje esse lindo caderno decorado com caneta de flor de fita de cetim e é com tema feminino, com flores, mas você pode fazer para meninos também. Basta remover o laço, a flor e colocar uma estampa masculina. Que tal, hein? Outra dica é presentear os professores. Com esse caderno e caneta, tenho certeza que eles vão amar ganhar algo personalizado e diferente. Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Lembrando que a caneta de flor de fita de cetim, eu já ensinei aqui no canal e o link vai estar aqui na descrição, vai estar nos cards também. Vamos ao passo a passo. Esse caderno, na parte interna, já está todo branco. Então, vamos colar o chamequinho apenas na parte externa, porque se o fundo for todo branco vai deixar um acabamento melhor, não vai dar sombra no tecido. Então, usando a cola branca, é só aplicar em toda a capa a cola branca e depois vem com o papel e você pode dobrar essas beiras para a parte interna ou então recortar. Feito isso, dos dois lados, a capa vai ficar desta forma aqui, toda revestida com esse papel na cor branco. É assim, já está pronto para a gente fazer o próximo passo. Tenho esse tecido de algodão que eu já cortei no tamanho que é suficiente para cobrir toda a capa e ainda deixar uma margem de dois dedos de cada lado. Agora, basta aplicar a cola branca e vir com o tecido e depois, na parte interna, dobrar, aplicar a cola e dobrar também. Vai fazer desta forma. Aqui no cantinho é bom cortar esse triângulozinho para facilitar esse trabalho, nos quatro lados, cortar o cantinho deixando uma margem aqui de meio centímetro e aí vai ficar desta forma. Para fazer o revestimento na parte interna do caderno, você vai cortar um tecido deixando pelo menos um dedo a mais de cada lado para fazer o acabamento, que será feito da seguinte forma. Usando a cola branca, vamos aplicar aqui na parte de cima, aplicar aqui também nessa beiradinha, dobrar, dobra, firma bem e aí você cola aqui. Feito isso, remove aqui o cantinho também para não ficar com muito tecido nos cantinhos. Corta aqui um triângulozinho com muito cuidado. Aplica a cola branca aqui e vem fazer a mesma coisa. Aplica aqui a cola branca também. A mesma coisa que você fez desse lado será feito aqui nas laterais e aqui embaixo. Uma dica muito boa, você pega o ferro de passar roupas e esquenta ele um pouquinho e vem aqui com a cola úmida ainda e passa bastante nessas beiradinhas para poder vincar o tecido e deixar bem justinho, bem certinho. Verifica qual é a capa frontal do caderno, no caso essa. E eu utilizei a fita amarela da marca Progresso, o código é CF005 cor 763. Você vai cortar um pedaço que seja suficiente para abraçar essa capa. Desta forma, usa a cola quente para colar essa fita aqui. Feito isso, corta dois pedacinhos de fita. Esse tem 16 cm, 14 cm. Esse tem 14 cm. Pega a cola quente, aplica aqui, une as duas pontas. Não esqueça de passar fogo na beiradinha, na ponta da fita, para não desfiar. Isso a gente faz em toda a fita que a gente utiliza. Cola aqui com cola quente. Essa emenda vai ficar para baixo. Dá um pinguinho de cola quente aqui também. Faz isso, vem e cola aqui. O mesmo passo é feito com esse pedacinho. E aí, vai ficar desta forma aqui. Olhem que bonito. Eu usei uma pérola autoadesiva, mas para fortalecer essa cola, eu apliquei um pouquinho de cola quente para grudar mesmo e não soltar. Então, observem que não ficou ponta de fita. O acabamento ficou impecável nessa fita de cetim. Ajuda quem te ajuda. Deixe um like, um comentário para ajudar na divulgação e compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook e em demais redes sociais. Fiquem com Deus. Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!